A próxima moda a ser apresentada é Tirana, que consta do dicionário de música de Tomás Borba. Tirana é uma canção dançada do folclore do Isolar, frequente sobretudo na Andaluzia, na Galiza e no Minho. E porque do Minho também vieram famílias interessadas na exploração e proclamamento dos Açores, foi a ira terceira que recebeu essa imigração e algum tempo depois da terceira, passaram para as distantes ilhas do grupo central, Graciosa, São Jorge, Pico e Veial. E dali para o grupo hospital, Lógico Oro. No que respeita à letra, nota-se o mesmo sentimentalismo que motivou os poetas cantadores a dedicarem à lira ou Líria. O amor a combinar no íntimo dos amantes, sempre com a mesma paixão de quem muito sofre e sente. Nesta interpretação, contamos com a presença da belíssima voz da Diana Sousa. Tirana. Aplausos 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 O ramo de uma xerical, de uma xerical, de uma xerical, atira a albita a tirana, o ramo de uma xerical, cai nos meus braços, e cai nos meus braços, e vai cair nos meus braços, sumindo o meu coração. E pelo mar fora, pelo mar fora, eu ia ao pelo mar fora, cheguei meio para, e vai dançar-te a outra moda, dançar-te a outra moda, ouvi canto da outra moda, que só a tirana gostei. Amém. Tirana com sentimento, teus braços tirana, teus braços tirana, vamos teus braços tirana, deixa-me entrar para dentro. Amém. Amém. Videoferia na Calheta de São Jorge com o telemóvel 965-832-373 Videoferia. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.